Glória Maria revelou qual é a foto da juventude dela. Só que é uma coisa bem estranha que ela come. Eu nunca ouvi falar que as pessoas comem isso. Fico um pouco de nojo. Ai, sério? O que é? Você vai falar que ela come isso? Eu vou falar. Então fala. O que ela come? Glória Maria, atenção. Enche a tela para o pessoal lembrar quem é a Glória Maria. O que ela come, Glória Maria? Ela come um negócio esquisito. Ela come ninho de passarinho. O que? O que é isso? É, ninho de passarinho, gente. Não acredito. Explica, Fabíola. Ela diz que usa ervas também, viu? Por isso que ela está com esse corpão. Mulher de 70 anos, está linda, maravilhosa. 70 agora diz, né? Mas acho que é mais. Ó, sabe aonde vende? Sabe aonde vende o ninho de passarinho? Para, Judite. Sabe aonde vende? Ó, ela falou assim. Tem na China, na Tailândia e no Vietnã. Dizem que é por isso que chinês não tem rugas. É um ninhozinho que eles vendem, fazem um chá ou sopa. E tem um sabor gostoso. Eu tomo a vida inteira. É afrodisíaco, retardo do envelhecimento e não deixa de ter ruga e da energia. O cocô do passarinho chinês é diferente, né? Então, para comemorar... Não é cocô, é ninho. É ninho, então. É no ninho.